Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista e hoje eu quero conversar com você referente ao tamanho do cálculo renal. Ele importa na indicação de cirurgia, ele importa no tipo de cirurgia que vai ser feita. Mas antes, não deixa aí de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações. A maioria das dúvidas dos pacientes que têm pedra no rim é referente ao tamanho da pedra. Ah, seu Dr., a pedra tinha 4 milímetros e causou tudo isso de dor. Eu tenho um amigo meu que tem uma pedra de 1 centímetro e acaba não tendo dor. Na verdade, o que causa a dor de cólica renal não é o tamanho da pedra, é sim o grau de obstrução que essa pedra consegue causar. Normalmente, pedras abaixo de 1 centímetro que estão localizadas no rim não causam dor, crise de cólica renal, porque elas não obstruem a passagem da urina. A crise de cólica renal vai acontecer quando a pedra obstrui a passagem da urina, o rim continua a produzir urina, então ele começa a dilatar até a hidronefrose. É essa hidronefrose que vai causar a crise de cólica renal. Então, o tamanho da pedra não importa? Importa, porque se você tiver uma pedra maior no canal, a chance dela conseguir obstruir vai ser maior. Então, o canal, o uretero, ele tem um diâmetro médio aí entre 5 a 6 milímetros. E existem alguns pontos dele em que o diâmetro é até um pouquinho menor, que é na entrada da bexiga, logo na saída do rim e bem no meio dele. Então, a gente sabe que essas pedras normalmente enroscam nesses pontos. Então, pedras de 4 milímetros, às vezes, enroscam na entrada da bexiga e é aí que o paciente vai ter a crise de cólica renal. Ela percorreu 30 centímetros, que é mais ou menos o tamanho do canal, sem ele sentir nada. E quando ela enrosca na bexiga, ela dá a crise de dor. Então, o tamanho da pedra vai importar nesse tipo de... no grau de obstrução, mas não no grau de dor. E também vai indicar a cirurgia ou não. Então, se você tem um canal que é em média 4 a 5 milímetros, a partir de 4 a 5 milímetros, você já começa a ter certas dificuldades para conseguir eliminar essas pedras. Então, para cálculos que estão localizados no uretero, durante uma crise de dor acima de 4 a 5 milímetros, normalmente esse paciente vai ter dor para eliminar. Então, a gente acaba conversando com o paciente, o paciente acaba sendo... a gente orienta sobre o procedimento e ele acaba optando por realizar a cirurgia, porque é um procedimento extremamente... minimamente invasivo, e com baixíssimos índices de complicação, e que já vai resolver tanto a dor quanto a pedra. Se a pedra está no rim, como o procedimento é um pouco maior, a gente normalmente, se o paciente não está sentindo nada, só indica a cirurgia se a pedra estiver acima de 1 centímetro. Aí a gente orienta a fazer a cirurgia, porque a chance dele começar a ter crises é bem grande. Tá certo? Então, o tamanho está mais relacionado com o tipo de procedimento que a gente vai fazer. Eu até tenho um vídeo aqui que eu explico melhor sobre esses tipos de procedimento, eu vou deixar no final desse vídeo como sugestão, mas não no grau de dor que o paciente vai ter. Tá certo? Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu site. E até a próxima! Tchau!